Eita porra Já sabe o que é? Já sabe o que é? Já sabe o que é? Eita! Selfie, selfie Eu faz a pose e vem no flash Eu faz a pose e vem no flash Faz a pose e vem no flash Selfie, 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 selfie Eu faz a pose e vem no flash Todo mundo no balanço do muchacho Eu morro, a galera gosta Deixar registrado seu momento Tá todo mundo gostando Se fotografando e postando Conto com os amigos, gostando é verdade Até mesmo um sorrindo da cidade Mostra nas redes sociais Fique rolando a internet Mão pra frente, mão pra cima Eu faz a pose e vem no selfie Selfie, selfie Eu faz a pose e vem no flash Selfie, 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 selfie Eu faz a pose e vem no flash Selfie, 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 selfie Eu faz a pose e vem no flash Selfie, 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 selfie Selfie, 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 selfie Todo mundo de gatinho vem com a gente assim, ó Do lado e pro outro Do acima e pra baixo Fazendo o biquinho O corpo sarado, vem Sozinho, colando Sozinho, colando Mão pra frente, mão pra cima Faz a pose e vem no selfie Faz a pose e vem no flash Selfie, 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 selfie Faz a pose e espera o flash Selfie, 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 selfie Faz a pose e espera o flash Selfie, 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 selfie Faz a pose e espera o flash Selfie, 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 selfie James, James, James Brown Todo mundo pegando seu celular e fazendo um selfie como o Chad É carreira E é carreira Então A galera gosta Deixar registrado seu momento Mão pra frente, mão pra cima Faz a pose e vem Oh, faz a pose e espera o flash Selfie, 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 selfie Faz a pose e vem pro flash Selfie, 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 selfie conversions Faz a pose, espera o flash Faz a pose, espera o flash com a cabeça De ladinho, de ladinho vem Lado e pro outro, de cima pra baixo Fazendo o biquinho, o corpo zarado Pode ser sozinho, colado, sozinho, colado Mão pra frente, mão pra cima, faz a pose, vem no selfie Faz a pose, espera o flash Faz a pose, espera o flash É Tony, 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 vem no flash Faz a pose, vem no flash Chama aí, muchacho É bom comprar seu celular, viu, papá E essa da carreta é barril, muchacho Lindo, minha obra, é o senhor El canta, rápido Amém.